E ae pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou continuando a série The Game Talk Fighters, estou jogando KOF 2002 1M online e enfrentei 3 players diferentes, então confira o vídeo até o final e bora pro vídeo, é isso aí! São os melhores, vou pegar aqui o Yashiro, a Sherm e a Vice, claro, time poderoso, uma surra, Minha apanhada vai, se vem! Eita! Mas que coisa! Preciso bater em você, você não deixa! Esperto, né? Só mais um golpe! Esperando aqui, gente, uma oportunidade pra eu poder atacar, e eu tô apanhado! Ai, socorro! Ah, tá tudo ganho! Hasta na vista, você vai ver na sua cara! Saiu da minha capoeira, né? Só mais um golpe! Vem querer me abater! Não vai querer bater com mim, não! Toma! Ah! E aí, não, que eu sei desviar do seu golpe! Só tem que tomar cuidado! Toma! Acabou, né? Puxa vida! Toma! Vem! Capoeira! Sei! Matou a minha amiga! Tome de um time poderoso! Veja aqui, ó! Esperar pra atacar, gente! Eita! Olha! Deixa eu bater! Toma! Toma! Revolta! Ai! Ah! Foi com todo poder! Parece... Te agarrão de perna na sua cara! Matou meu amigo! Isso aí não tá valendo nada, não! Toma! Desviando de tudo aqui! Vou poder aqui os melhores! Novamente! Time poderoso! Eita! Só pulando, né? Obrigada, viu? Filano? Ah, eu vou morrer, não fiz nada Tá doido Agora você vai vir Toma! Caraca, isso Nossa Espera em você, agora você vai vir Chega! Chega com isso, deixa eu bater Toma, papai Ai, só mais um Samai é bem apelona Ah, não fiz nada Você vai ver, mãe Agarrão da perna Matar sim Conceito de estratégia Só mais um golpe Fica quieta Não tem mais nem vida Toma! Chute na cara Preciso matar essa daqui Puxa Puxa Olha Antes que foge Tentar de novo Toma Vamos agarrar Vai parar Gente Torçou por mim? Toma! Toma! Mais um pouco Ah Errou! Errou! Ah, eu errei Toma! Ai, que tensão Só mais um E eu vou perder Qualquer coisa Ah Pessoal, vou continuar aqui Escolher o time poderoso E assim Não desistimos Tô mais esperta agora Você vai ver Eita Que barra Os adversários Aí tá O inimigo Tá lutando bem E não vem não Toma! Tá indo bastante sangue Eu preciso reagir aqui Olha Complicado Continuar Olha Que Que coisa Toma, capoeira Quieto Não Ainda Você quer tirar mais sangue Meu Vai parar Vamos Vamos Ah Morde a capoeira Ah Ah Vem Vem Uma porrada Aqui Morre Mentira Continua Aqui Olha Olha Chega Cara Meu Espera Que eu Chegar Pra te agarrar Ah Choriu que não Farofa Farofa Não me deram Nenhuma chance Você vai ver Cara Você tá Demais Toma Garrão Para Só mais um Tchau Você é rápido Quase que eu não tinha Quieto Nossa Não vai subir Ninguém Eita Vai acertar Um roubo Como que não pegou Meu especial Na defesa Ele vai pular Morre E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E amigas Então até o próximo vídeo Tchau Tchau